Alô pessoal, meu nome é Beth Betchol e eu estou aqui para convidar vocês para a campanha solidária do Brasília Shopping. O Brasília Shopping precisa muito da ajuda de todos nós. Ele tem que provar que Papai Noel existe. E para que isso aconteça, precisamos que muitas pessoas venham tirar fotos com ele. Afinal, existe alguma prova melhor do que uma foto com o nosso querido Papai Noel? E para melhorar a cada foto que você postar no Instagram com o hashtag Natal no Brasília, o Shopping estará doando R$ 1,00 para a instituição Vida Positiva. E se você quiser saber mais, basta acessar o site brasilashopping.com.br barra natal, que eu estarei aqui esperando por você. Vem!